Boa noite pessoal, tudo bem? Bom, então como o Thomas falou, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de doutorado aqui do Programa de Pós-Graduação da CUPE, eu sou orientando o professor Rodrigo e a área que eu trabalho é especificamente detecção de objetos, então o que eu vou fazer hoje é brevemente tentar dar para vocês um overview de fato do que é um dos métodos que é estado da arte para detecção de objetos, que é o Iolo, que está na versão 3 agora, o que eu vou mostrar para vocês ainda é muito mais focado na versão 2, que foi a versão que eu implementei, mas é tudo muito parecido, a versão 2 e a 3 são muito semelhantes, eu tenho alguns avanços na versão 3, muito mais relacionados à parte da rede e não a parte do método propriamente dito, do método como inteiro, então a gente vai seguir essa agenda aqui, primeiro a gente vai comentar rapidamente um pouco sobre o que é o problema que a gente está falando, as formas, as variações dos problemas de detecção de objetos, vamos comentar rapidamente uma alternativa mais trivial de solução, mas que não é muito eficiente, vamos olhar um pouquinho das duas métricas de avaliação para esse tipo de problema, basicamente a Intersection of the Union e o MET, que são duas métricas que são um pouco independentes, para a gente ver o quão bom está ficando o nosso método e o nosso modelo, e aí vamos falar do Iolo, como é que ele funciona e vamos eventualmente fazer aqui alguma pequena exerção de demonstração, até para a gente poder traçar o paralelo entre o que a gente está vendo na teoria e a coisa funcionando na prática. Bom, então vamos lá, o problema em si, dentro dessa questão de objetos e imagens, a gente poderia falar sobre um problema de segmentação, segmentação semântica que o pessoal costuma chamar, que seria basicamente apontar o que? Não a ocorrência de um objeto, mas sim o que é cada elemento, cada pixel que compõe a tua imagem, a que classe pertence cada pixel, certo? Eu não tenho a ideia do objeto em si, eu não sei que tem um gato aqui, eu sei que todos esses pixels dessa região em laranja pertencem à classe gato, certo? Claro que isso aqui poderia me levar a identificar a ocorrência de uma instância de gato de um objeto mais simples do que olhar para a imagem como um todo, mas o problema de segmentação não está falando de encontrar a instância do objeto, mas sim da área como um todo, que pertence a onde está esse objeto, classificando cada pixel. Um outro problema que a gente tem também, uma outra forma também de modelar essa ideia de objeto, seria com a ideia de classificação e localização. A ideia de classificação basicamente é o que? Não é encontrar um objeto, é olhar uma imagem como um todo e dizer a que contexto, a que classe que essa imagem pertence, certo? O problema de classificação puro, ele não remete a essa ideia de apontar o local, mas eu posso tentar juntar a classificação com localização, eu posso assumir o seguinte, se cada imagem tem uma classe, eu posso definir que obviamente existe a ocorrência de alguma coisa nessa imagem que me remete a essa classe. Então eu posso apontar que o meu classificador, além de dizer a classe, ele vai me dizer também quatro valores que eu vou me apontar, posição no eixo x e y e a largura e altura desse elemento que me remete a classe. E aí então eu estou tratando de classificação e localização. Mas isso ainda é algo muito restrito, porque eu estou falando de um elemento específico e não de n ocorrências desse elemento. Bom, depois por outro lado nós poderíamos ter o que? E já num contexto um pouco mais complexo eu poderia falar de detecção de objetos, agora sim, que seria o que? Eu não quero mais agora me preocupar com a classe da imagem, eu quero saber quais são os objetos, dado um conjunto já pré-definido de objetos, eu quero saber quais são e onde eles estão, então é um problema de detecção. E eu poderia pensar também, fazendo um paralelo com esse primeiro problema de segmentação semântica, eu poderia pensar na segmentação de instâncias. Qual é a diferença da segmentação semântica para a segmentação de instâncias? Quando eu falo em segmentação de instâncias eu estou enxergando o que? a classe de cada pixel, independente da quantidade de instâncias. Aqui não, aqui eu estou olhando a classe de cada pixel, mas eu quero diferenciar que isso aqui é um cachorro e isso aqui é outro cachorro. Certo? Beleza? Bom, o que a gente vai falar dessa noite é desse cara aqui, é da detecção de objetos, então, que é o problema que o miolo não se propõe a resolver. Muito bem, então, para a gente definir melhor o problema, o que nós temos? Dado um conjunto pré-definido de classes, no exemplo aqui, cachorro, gato, gato, nada, não tem, cachorro, carro, motocicleta e pessoa, nós temos uma entrada que é uma imagem, uma matriz de pontos, tridimensional, com três canais de cor, RGB, e nisso eu quero apontar, então, aonde que ocorre cada um dos elementos pertencentes a esse conjunto de classes. Então, basicamente, eu tenho que resolver três problemas. Isso olhando um grosso modo, eu tenho que achar posição, tenho que achar dimensão e tenho que achar um score de confiança para cada uma das possíveis classes. Mas se eu olhar o problema de uma maneira bem logística, bem grosso modo. Na verdade, o grande problema aqui não é encontrar esses caras. A gente já apontou que a parte de classificação de imagens, se eu tentar colocar a localização, basicamente, eu vou ter que apontar, vou ter que fazer a reversão de quatro valores para dizer onde é que acontece o elemento. Mas e se eu tivesse mais elementos do que um único objeto na imagem? E aí que está o problema? Isso aqui são três problemas para cada possível objeto que eu possa ter na imagem. Eu não sei quantos objetos eu tenho. Eu posso não ter nenhum, eu posso ter 100, eu posso ter 5, eu posso ter 500. Então, como é que eu modelo isso aqui para essa quantidade variável de objetos que eu posso ter na imagem? Bom, uma possível ideia de solução para esse problema seria deslizar uma janela, certo? Sobre a minha imagem de entrada. Não sei se a posição aqui está bem. Mais para cá do que está, beleza? Valeu, que eu enxergo melhor. Eu poderia deslizar uma janela, certo? Sobre a minha imagem de entrada, fazendo uma espécie de recorte. Eu posso fazer um recorte da minha imagem de entrada e rodar um classificador em cima desse recorte. Então, dado o conjunto de classes, por exemplo, aqui cachorro, gato ou fundo ou background, não é? Eu vou deslizando essa janela e vou classificando cada recorte. E vou verificando então qual score de confiança que eu tenho para cada uma das classes. Então, nesse primeiro recorte eu tenho um score de 1 para fundo. Então, isso aqui é fundo. Quando eu desloquei um pouquinho, isso aqui já pegou o cachorro. Então, ele está me apontando que é cachorro. Desloquei mais um pouquinho e pegou o outro cachorro. Desloquei mais um pouquinho e pegou o gato. E beleza, somos felizes, né? Só que não, né? Como é que eu defino o tamanho desse recorte, o tamanho desse drop? E como é que eu defino o tamanho desse salto, o tamanho do deslocamento? Aqui, óbvio que eu fui super positivista aqui, né? Para dizer que eu vou acertar exatamente cada um deles. Eu fui super intimista, né? Para dizer que eu acerto cada um deles. E isso eu não vou saber, tá? Então, eu tenho esse problema. Eu não sei qual é o tamanho da imagem, nem o tamanho do salto. E isso também aqui vai me retornar um custo computacional bastante alto. Então, eu tenho que fazer um passo de classificação para cada deslocamento que eu fizer no meu recorte, tá? É uma maneira de resolver o problema? É, mas é uma maneira que daqui a pouco não é muito boa, tá? Eu posso pensar em maneiras melhores. Bom, então, de acordo com os métodos que eu for experimentando, e os modelos que eu for treinando e não com esses métodos, eu tenho que conseguir apontar o quão bom que isso está ficando, tá? Se eu estou conseguindo chegar na solução do problema, não. Não adianta olhar simplesmente. Eu não vou conseguir olhar todas as instâncias do dataset na hora de testar. Então, eu tenho que ter uma meta, tá? Qual é a principal métrica de avaliação que a gente utiliza por aqui? Na verdade, a meta que a gente usa é o MAP, não é? O MAP, que é o Min Average Precision. Só que para chegar no MAP, eu preciso calcular o quão bom é uma predição. O MAP me dá a ideia do todo, certo? E uma predição, eu vou conseguir verificar se ela é boa olhando para esse cara aqui, que é o IO, tá? Que é o Intersection of Union. Como é que ele funciona? Imaginando que eu tenha aqui, tá? Separando inicialmente, olhando primeiro a questão da intersecção. Imagina que aqui eu tenho uma predição e aqui eu tenho o que seria o meu Ground Truth, a minha anotação real, né? O que seria o objeto de fato que eu estou procurando. Se a minha predição é essa, a intersecção entre a predição e o Ground Truth deu essa área aqui, tá? Por outro lado, para essa mesma predição e esse mesmo Ground Truth, a união entre a predição e o Ground Truth deu toda essa área maior. Então a métrica faz o que? Divide a intersecção pela união e isso aqui vai me dar um valor entre 0 e 1. Onde 0 é, não tem nada, essa tua predição não tem nenhum tipo de contato com a área do Ground Truth. e o 1 seria o casamento perfeito, tá? É muito difícil a gente ter um casamento perfeito em 1, em 1 é praticamente impossível. Porque essa métrica ela vai penalizar muito qualquer deslocamento, tá? Nota aqui o seguinte. Aqui nós temos, dado essa imagem em verde, não é? O Ground Truth e o vermelho seria uma predição. Percebam que isso aqui parece bastante vasoável, não é? Imagina que eu tivesse aqui, sei lá, um cachorro desenhado aqui. Eu estou conseguindo pegar esse pedaço dele. Mas o IO1 que isso aqui vai me retornar já é de 40%, tá? É de 0,4. O que para as métricas de avaliação dos modelos já seria um IO1 ruim. Isso aqui normalmente a gente não aceitaria como uma predição válida, tá? Já nesse caso aqui notem que é praticamente sobre, não é? O Ground Truth e o meu IO1 é de 0,73. Ou seja, está muito longe ainda do 100%. Claro, aqui, não é? Quase, quase, quase super ajustado. É 92, se eu não me engano. Tá? Então a métrica ela penaliza bastante qualquer tipo de erro, não é? Qualquer tipo de falta de ajuste que eu tiver. Aqui então olhando em cima dos objetos, anota aquilo que eu estava falando, né? Mesmo com o IO1 de 0,6 aqui, ó. É bastante coerente essa predição. Onde é que está o maior? Aqui o 94, tá vendo? Se não tivesse aqui o Ground Truth para a gente olhar, a gente diria que está até feito. Mas ainda assim eu tenho 94, eu tenho quase 6 aí no dia. Na maioria das avaliações, tá? Na maioria dos métodos que eles são avaliados, a gente considera uma predição correta uma predição que retornar um IO1 maior do que 0,5, tá? Claro que algumas métricas podem variar isso aí, tá? Existe o MEP que varia confiança e existe também o MEP que varia IO1, tá? Depois eu vou apontar aqui, apontar um pouquinho sobre o MEP e vocês vão, acho que vão conseguir enxergar melhor essa ideia de variar o IO1. Bom, então já olhamos um pouquinho do IO1. Vamos passar agora a olhar o MEP. Para olhar o MEP, vamos olhar essas duas imagens aqui primeiro para a gente se situar melhor. Imaginem que aqui nós temos as predições plotadas sobre a imagem, tá? Onde eu tenho aqui uma pessoa, outra pessoa e um erro, tá? Isso aqui é um pedaço de uma árvore que não remete a um objeto de fato rotulado no dataset. Assumam que esses números aqui em cima, eles não são IO1, certo? Eles são confiança. Eles são a confiança de quanto que isso aqui de fato deve ser um objeto, tá? O quanto que eu acredito que isso aqui de fato é um objeto. Então aqui a maior confiança permite 90% de chance de isso aqui ser um objeto. Esqueçam classe, por enquanto. Isso aqui é da classe pessoa. É um objeto, tá? 90% de confiança de que é um objeto. Notem que esse aqui que está errado a confiança é bem mais baixa, tá? 0,2. E aí olhando aqui para essa imagem do outro lado, nós temos então as predições plotadas sobre o Brown Truth. Ou seja, sobre as anotações do dataset, não é? Percebam que aqui existe coerência. Essa predição de 0,9 de confiança é coerente com o Brown Truth. Isso aqui deve estar com um IO1 de mais ou menos uns 60%. Aqui também existe uma coerência que deve estar com um IO1 de mais ou menos uns 85%. E aqui está errado, tá? E notem que aqui teve alguns caras que não foram detectados, tá? Então nós temos aqui verdadeiro positivo, nós temos falso positivo e temos falso negativo também, certo? Bom, vamos lá. Então lembrando daqueles numerozinhos, tá? Que são as confianças. Se a gente for olhando aqui em cima, tá? O que que é o Map? O Map eu vou avaliar então, dado a variação de confiança, certo? O que é precisão e cobertura, o famoso precisão e recall, tá? Então vamos lá. Imaginem que eu faço um recorte no meu lineário de confiança aqui, tá? Eu vou ter o que? Eu vou ter dois erros. Tanto a minha precisão quanto o meu recall vão ser extremamente impactados. Eu vou aumentando então esse lineário. Agora é de 0,2 e estou pulando aqui para algo como 0,8. Então agora eu tenho duas caras que são de fato verdadeiros positivos, tá? E um falso negativo. Tá? Considerando os erros anteriores também. Notem que isso vai variar a minha precisão e o meu recall. Então o que que é a métrica? A métrica basicamente faz o seguinte. Eu vou variar o lineário de confiança de 0 até 1, certo? Vou variar isso em saltos de 0,01, por exemplo, tá? E a cada salto que eu vou variando eu calculo precisão e cobertura, calculo precisão e recall e ploco esse ponto no gráfico, certo? Então o que que vai acontecer? Imagina que a gente está preenchendo esse gráfico partindo daqui, ó. Como se eu estivesse aqui com o lineário de confiança 0, tá? Se meu lineário de confiança é 0, a tendência é o quê? A tendência é que se eu assumo que toda a predição com confiança a partir de 0 ela me serve, a tendência é que a minha cobertura seja máxima. Porque todas as minhas predições são aceitas, certo? Pela confiança são aceitas. Então eu estou cobrindo praticamente todo mundo. Tanto é que eu parto daqui, certo? Eu parto de recall 100, né? Parto de recall 1. E aí eu começo a subir então o lineário de confiança e nisso eu vou começando a cortar algumas predições. Algumas predições que eu não tenho tanta certeza de que estão certas ou não. Muitas dessas predições estão erradas, mas muitas também estão certas. E o que que vai acontecer? Eu vou começar a errar menos, então a minha precisão vai subir, mas vou começar a cobrir menos e o meu recall vai cair. Então o que acontece? Vai voltando, certo? E a minha tendência agora é subir a precisão, certo? Então dado essa plotagem toda e notem que isso vai ser um pouco errático, eventualmente isso vai cair. Está vendo como no exemplo aqui? Eu intercolo os pontos ficando sempre com o máximo anterior e a minha medida então vai ser a área abaixo de toda essa interpolação. E isso eu vou chamar de AP, de Average Precision. E isso aqui vai chegar então no Min Average Precision porque eu vou fazer basicamente a média dos APs de cada classe. Então por isso que é Min Average Precision. Eu calculo o Average Precision de cada classe, no final eu verifico a média dos meus APs tendo o Min Average Precision. Então o que que é um MAP razoável hoje para um dataset do tipo, por exemplo, o Pascal Vox? Um MAP acima de 0,6. Os métodos do estado da arte hoje para esse dataset, a maioria deles, a maioria não, todos eles dão MAP acima de 0,6. E notem, lembram lá do IAU. O IAU é uma medida que é bem, bem restritiva, não é? Então o MAP de 0,6 é muito bom, tá? E a gente consegue ver produções bem, bem interessantes. Bom, então essa é a meta que a gente usa para avaliar, tá? Bom, falando agora então sobre o IOLO. A primeira coisa que eu quero apontar para vocês, tá? Cuidado na hora de dizer o que é o IOLO. Porque o pessoal diz, ah, o IOLO é uma rede, tá? Usa rede IOLO. O IOLO não é uma rede. O IOLO é um método de detecção que usa uma rede neurônica condicionada, certo? Como um instrutor de features. Se vocês quiserem trocar a rede, vocês podem trocar. Eu quero usar uma ResNet, quero usar uma Google Net. Troquem a rede, ajustem as dimensões para que a saída dela fique compatível com o método. E vocês continuam falando do IOLO. Só trocou a rede, certo? Beleza? Se vocês quiserem usar um outro tipo de extrator de features, tá? Um, sei lá, um ROG da vida, tá? Eu não sei se alguém testou isso já. Mas possivelmente funcionou, tá? Bom, qual é a vantagem do IOLO frente a outros métodos que são também em estado da arte, tá? Como, por exemplo, a Faster RCNN, tá? Imagino que alguns de vocês já devem ter olhado o paper, lido o paper ou até mesmo experimentado o método implementado. A diferença é que o IOLO, ele faz a geração das produções com uma única passada na rede, não é? A Faster RCNN agora também faz isso, não é? Mas ela tem aquela ideia de gerar as region proposals e coisas do gênero. Então o método é bem diferente, ele é um método, digamos assim, muito mais custoso, não é? Tanto é que o desempenho com relação a tempo, não é? É bem inferior. Quando eu falo da IOLO, eu faço uma única passada. É um volume de entrada que passa em uma rede convolucional, eu pego a saída desse volume e consigo computar os scores para cada uma das posições e gera os boxes, tá? Então ele faz o quê? Ele olha o problema de detecção de objeto com um olhar de regressão, não é? Eu basicamente jogo um volume, aquele volume vai me retornar no final valores numéricos, não é? Valores numéricos reais ali, valores entre 0.1 e isso eu consigo ajustar para a imagem e fazer as pontagens, tá? Ele se baseia em âncoras, que basicamente são o quê? São nuances, eu posso enxergar a âncora como um nuance do que seriam as dimensões dos boxes que eu tenho de fato no dataset de treinamento. Então eu posso observar uma dataset de treinamento e descobrir quais são os padrões de objetos, de formatos de objetos que eu tenho ali e a partir então dessas âncoras eu vou ter uma forma de começar o meu treinamento já apontando mais ou menos para a minha rede qual o detector que deve ser responsável por cada um desses boxes. A gente vai tentar olhar isso no detalhe adiante. Então falando um pouco da rede convolucional, tá? De novo, eu posso trocar a rede, tá? Mas a rede que é utilizada na implementação padrão, pelo menos na versão 2, tá? Eles chamam de Darknet 19, tá? Por ela ter 19 sequências de camadas convolucionais, por mais que eu tenha mais camadas convolucionais, eu tenho 19 sequências, tá? E essas camadas convolucionais o que elas querem fazer é pegar, claro, obviamente aprender não é um conjunto de pesos que consiga me apontar os objetos, mas ela quer também diminuir o volume de entrada chegando a uma configuração predeterminada que seja compatível com o método, tá? Então imaginando nesse exemplo onde o meu volume de entrada ele tem as dimensões 416x416, tá? Imagine aqui a própria imagem, tá? Eu quero fazer produções em uma determinada imagem. Essa imagem na entrada para a rede ela tem que ter uma dimensão padronizada. Por exemplo, 416x416. Eu posso variar essa dimensão de entrada? Posso. A rede ela é totalmente convolucional, então nada aqui dentro vai me restringir a entrada. Variando a entrada eu vou variar diretamente o tamanho da saída, certo? No caso dessa rede aqui, no caso do Iolo, o método propriamente dito, ele espera que a saída sempre sejam múltiplos, valores são múltiplos de 32 aqui, tá? Então se eu dividir o meu volume de entrada eu sempre vou ter que chegar em uma divisão por 32 aqui no final. 416 dividido por 32 eu vou ter 13, tá? E assim por diante, se eu aumentar isso aqui por um múltiplo eu vou ter aqui 14 e assim por diante, tá? No método original, no treinamento, as dimensões de entrada elas vão variando durante o treinamento, tá? Então durante o treinamento eu parto de 320, se eu não me engano, e vou até 608. A cada 10 decks eu vou mudar então a dimensão de entrada. Então o modelo fica bem robusto a variância, tá? A saída desse volume aqui, então as dimensões no caso vão ser sempre a entrada de um múltiplo 32, e a quantidade então de parâmetros que eu vou ter aqui, basicamente ela vai se dar pelo quê? Pela dimensão do meu conjunto de saída ao quadrado, vezes o número de detectores, vezes a quantidade de classes que eu estou tratando do meu dataset, mais 1, mais 4, tá? Mais 1, mais 4 basicamente por quê? Porque eu tenho 4 valores que apontam para coordenadas x, y, largura e altura, mais um score de confiança de que aquele objeto de fato deve ser marcado, né? Porque aquele objeto de fato existe, tá? E o número de classes que eu preciso ter uma confiança para cada classe. Bom, aqui só para a gente tentar exemplificar um pouquinho, tá? Imaginem que aqui eu tenho a minha rede convolucional com a minha entrada, certo? Esqueçam que aqui eu tenho 19, 22 camadas, esqueçam isso, é só uma ilustração, tá? Então eu tenho as minhas camadas da rede aqui, o volume passa, e esse volume ao final eu posso mapear ele, enxergar ele como um grande vetor, tá? Que vai ter a quantidade de valores de acordo com aquela equação que nós vimos anteriormente, né? Essa é o quadrado vezes P, vezes o número de classes, mais 1, mais 4, mais 1. Então nesse caso, onde a minha imagem de entrada tem 416 por 416, o que eu vou ter no final, na saída, é uma matriz com 13 por 13 posições com uma profundidade de acordo com o número de detectores, certo? Esse B que nós temos aqui, tá? Esse número de detectores é parametrizável, tá? A maioria das implementações, tá? Elas definem esse número como 5, algumas como 3. Mas vocês podem definir o número que vocês quiserem, tá? Quanto mais detectores, mais possíveis predições eu vou ter na minha saída, certo? Então, o que que define o elemento, ou seja, a célula dentro desse grid, que vai ser responsável por uma predição? Basicamente, todo o objeto que vocês tiverem, então, no dataset de treinamento, tá? Quando vocês forem rodar esse treinamento, vocês vão ter que encontrar onde é que está o centro desse objeto, tá? Esse centro, ele vai cair sempre em alguma célula do grid. No momento que vocês encontrarem essa célula, ela é responsável por aquela detecção, certo? Nesse caso aqui, então, dada a imagem de entrada que tem 416 por 416, a célula responsável pela detecção dessa pessoa aqui, senão é um bom filhote, tá? É a 9,5, é isso, né? Não, 9,4, tá? 9,4. Bom, detalhe, a célula, mas qual o detector? Lembra que eu tenho 5 detectores empilhados aqui, né? Bom, como é que eu escolho esse detector? Aí que vai entrar a tal da âncora, tá? O meu número de âncoras, ele vai ser definido de acordo com o número de detectores. Se eu tenho 5 detectores, eu preciso calcular, eu preciso descobrir 5 âncoras, certo? E o que vai acontecer? Que durante o treinamento, dada a imagem de entrada, eu vou ver os objetos que eu tenho nela e vou, antes de apontar onde que ela fica dentro, então, do meu volume de treinamento, eu vou verificar com qual âncora que ela mais se parece. Basicamente, eu vou esquecer aonde ela tá. Eu vou olhar as proporções de largura e altura e vou comparar isso com as 5 âncoras. Se eu descobrir que isso é mais parecido com a âncora 0, então, o detector responsável por essa projeção será aquele, então, associado à primeira camada do meu grid, certo? Cada âncora está associada a uma camada do meu grid. Se eu descobrir que esse cara aqui tá mais associado com a âncora 2, eu vou, então, para a terceira camada do meu grid, certo? Cada âncora define, então, a associação de cada uma das camadas de cada um dos detectores, certo? Ou seja, quanto mais âncoras, mais detectores, mais possíveis produções que eu posso fazer, tá? Bom, nessa imagem de entrada aqui, tá? Com esse volume de entrada, 416x416, a minha saída final, tá? Ela vai ter, então, 7605 valores, 7605 features, que depois eu vou ter que manipular para dessas, então, gerar os meus boxes. Depois a gente vai ver como é que acontece a geração desses boxes. Se eu pegar a mesma entrada, só que agora... Aí, uma dimensão menor, com a dimensão de... Acho que parou, vai acabar as pilhas do passador. Só que se eu usar a dimensão de 224x224, notem que essa saída já reduz para 2205 features, e o meu grid, ele cai para 7x7, tá? O que acontece, então? Eu ganho desempenho, eu ganho velocidade, porque o volume de entrada que passa na rede é menor, mas eu também reduzo a possibilidade de criação de predições, tá? Então, normalmente, você tem mais desempenho com relação a tempo e menos desempenho preditivo, tá? Aí, é nesse aqui. Bom, como é que eu descubro as âncoras? Esse exame está se perguntando. As âncoras, elas são definidas com base em questões bem diferentes daquilo que é o método, tá? Eu vou usar, normalmente, aqui uma clusterização, tá? Vou usar um KNN, por exemplo, tá? O que é que eu faço? Eu pego todo o dataset, tá? E distribuo todos os botes que eu tenho no dataset de tratamento, obviamente, não me peço, não me avaliação, tá? Mas, eu não vou fazer nada também. Distribuo tudo isso no eixo XY, tá? E, dado a quantidade de detectores que eu vou querer utilizar, eu vou pedir, então, para gerar N clusters aí, tá? Então, se eu tenho cinco detectores, são cinco clusters, tá? E, aí, clusterizando, então, esses elementos, imagine que aqui eu tivesse, então, três detectores, né? Três clusters. A minha âncora vai ser o quê? Vai ser o centro do meu cluster. Claro, então, isso faz todo sentido, não é? Eu tenho o padrão dos elementos, tudo aquilo que tem um formato mais ou menos parecido vai ficar próximo, então, o centro desse cluster vai criar a dimensão mais parecida com aquele padrão, tá? E isso, então, me define as âncoras. Voltou. Tá? Bom, então, sabendo que eu tenho a âncora, e que eu tenho uma predição para largura e altura, e uma predição para coordenadas XY, como é que eu componho os valores, então, das minhas predições? Basicamente, o que eu faço? Para cada um, para cada uma das minhas células no meu grid de saída, para cada um dos detectores, eu vou fazer o sigmoide dessa predição com relação ao eixo X, certo? Esse sigmoide vai me dar um valor entre 0 e 1, e assumo que 0 e 1 aqui seria, observando sempre uma célula, tá? O 0 eu estou falando, então, bem aqui à esquerda da célula, da célula, o 1 eu estou falando bem à direita da célula, e vou variando esse valor aqui e andando aqui no meio, tá? Eu faço, eu tenho uma predição, então, eu consegui um sigmoide tanto para X quanto para Y, então, eu vou ter esse deslocamento dentro da célula, certo? E dado a célula onde essa predição ocorrer, eu vou somar as células anteriores, tanto no eixo X quanto no eixo Y, e com isso eu não vou conseguir ter a posição da predição de acordo com o volume como um todo, e não na célula, certo? Se eu tenho essa predição de acordo com o volume como um todo, basta mapear isso para a imagem de entrada e eu consigo fazer a plotagem na imagem de entrada. Aqui encontramos o centro, certo? Quando encontramos o centro, a gente compula, então, largura e altura. A largura e altura é dada para o quê? Eu também tenho uma predição para largura e uma posição para altura para cada célula, para cada detector, certo? Então, eu vou aplicar uma ativação exponencial, certo? Nessa predição. Isso vai me limitar, inferiormente, em zero, mas eu não tenho um limite superior para esse valor gerado, tá? E esse valor eu multiplico pela âncora daquele detector, daquela célula naquele detector, certo? E isso, então, vai me dar o quê? A largura e a altura da minha predição, certo? Claro, mas isso não significa que eu diga, bom, então, para descobrir as posições e as dimensões, plota. Não, porque eu vou colocar muita coisa errada. Além desses valores, para cada célula, para cada detector, eu tenho também escolha de confiança, coisas do gênero, tá? Então, adiante. Falei sobre isso, já vamos lá para o próprio tempo. Tá? Bom, o treinamento de uma rede YOLO, a gente utiliza modelos pré-treinados no ImageNet, tá? Aquela mesma rede que nós vimos pré-treinada no ImageNet, depois a gente tira, então, a parte final, junta a ela a camada de saída com aquelas dimensões, 13 por 13, por exemplo, tá? E aí começa o treinamento usando o SGD ou ADAM, tá? A implementação original usa SGD, a maioria das implementações disponíveis no GitHub usa ADAM, tá? Eu não me acertei bem com o ADAM, eu sigo usando o SGD, na minha implementação também funcionou melhor, tá? O treinamento padrão sobre o dataset Pascal-Voch, ele rodou por 135 épocas, começando com uma taxa de atualizado de 10⁻² e variando até 10⁻⁴, tá? As dimensões de entrada, elas variam a cada 10 bits, tá? A cada 10 bits de treinamento, eu vou variar essa dimensão de entrada dentro daquela ideia de entre 320 até 600 e 600. Essa dimensão definida aleatoriamente. E é aplicado um intenso aumento de dados, tá? O famoso data augmentation, certo? Pra gente ter um modelo mais robusto às variantes. Então, notem aqui o seguinte, tá? A entrada também vai variando durante o treinamento. Cada vez que eu variar o tamanho da entrada, eu tô variando também o tamanho da saída, tá? Mas isso não é problema, porque por mais que eu tenha variação do tamanho da saída, eu continuo falando da mesma quantidade de detectores usando as mesmas âmpares, tá? E a rede consegue aprender muito bem isso. Depois, eu vou tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó, notem. A mesma entrada com 320, tá? Produz essa saída. A mesma entrada com 608, produz essa saída. Notem um detalhe. A dimensão central do treinamento é o 416. Então, a gente assume o quê? Que essa aqui seria a dimensão que vai me produzir os resultados mais coerentes, tá? Mas a gente percebe que quanto maior eu utilizar essa entrada, maiores são os meus scores de confiança. Tá? Vocês não vão conseguir enxergar daí, ficou bem ruim no slide, tá? Mas aqui, só pra contar pra vocês, tá? Com a entrada em 320, ele errou aqui, tá? Essas duas pessoas foram detectadas como uma só. E o score de confiança pra essa pessoa que tá maior, aqui, tá mais em destaque, ficou em 78, tá? Quando a gente subiu a entrada pra 608, essa confiança se deu pra correr por si. E ele pegou separadamente as duas pessoas, assim como pegou também separadamente a 416. Então, notem que o modelo fica robusto, tá? Mesmo a variação de dimensão de entrada, tá? E quanto maior a entrada, normalmente as confianças acabam subindo. Eu fiz uns testes na minha implementação, e eu usei dimensões de entrada, e aí pasmem, tá? Eu usei dimensões de entrada de 64x64, 128x128, e mesmo assim eu ainda consegui ver resultados, assim, Claro, extremamente ruins frente a esses, né, mas aceitáveis, tá? Eu consegui detectar pessoas, por exemplo, com entrada de 64x64, tá? Então, o método é bem, bem interessante, né? O aumento de dados, tá? Ele é bem intenso. O que que ele faz, então? A gente já tem a própria variação de entrada, isso já não deixa de ser um tipo de aumento de dados, tá? Mas ele escala as imagens de entrada, todas elas, tá? Com o mesmo padrão, isso aqui tem relevância. A parte interessante tá aí, tá? Notem o seguinte, imaginando que aqui eu tenho essa dimensão média, tá? Da minha entrada que é de 416x416. A escala que acontece na imagem de entrada, ela pode tanto reduzir quanto aumentar a imagem, tá? Então, se eu aumento a imagem, é óbvio que ela não vai caber dentro desse painel de 416x416. Então, é como se eu estivesse fazendo um crop aleatório da imagem, certo? É óbvio que se eu croco a imagem, eu tenho que manter a coerência com os boxes, tá? Eu tenho que cropar os boxes também. E se a imagem ficar menor do que esse volume, eu vou posicionar aleatoriamente essa imagem em algum lugar, né? Dessa entrada. É um processo que eles chamam de Leather Box. E manter também a coerência dos meus boxes, tá? Então, vejam que é um Aumentation bastante expressivo, tá? Notem aqui, óbvio, pegando diferentes imagens, tá? O carro lá. E coisas desse tipo aqui, tá? São convencionais, tá? Esse tipo de entrada aqui é utilizado, tá? Esse carro aqui também. Notem aqui, óbvio. Praticamente não dá pra enxergar as pessoas ali. Se a área do objeto ficar muito pequena, tu tira aquele objeto. Faz flip também. Faz variação de cor. Notem aqui, óbvio, se a gente projetar o Data Aumentation em cima do mesmo volume de entrada, tá? Com uma dimensão aqui de 7x7, tá lá na saída da rede. Notem que vai variar bastante a célula, não é? Que vai ficar responsável pela produção de cada um de ar. Isso é extremamente positivo pra vocês terem um modelo robusto aí. Tá? Então, o que a gente usa aqui? A gente usa escalas que vão de 0,25 até 2. Ou seja, eu posso pegar uma imagem com um quarto do seu tamanho, ou até um dobro do seu tamanho. E envelopar dentro do volume de entrada. A gente usa um jitter de 0,2. Esse jitter vai promover até 20% de variação, tanto na sua largura quanto na altura. Tá? Então isso aqui vai perder um pouquinho do aspect ratio da imagem, tá? Mas não muito, isso é bem controlado, tá? Com até 20%. E a gente faz variação também no brilho, contraste e saturação, tá? Então notem a mesma imagem aqui, como dá uma variação grande aqui, da parte de cores que tá entrando no treinamento, tá? Bom, e aí vem a função de custo, tá? Que é a parte que normalmente assusta mais lá no paper, tá? Essa função de custo aqui, pessoal, se vocês forem olhar, ela simplesmente soma erros, tá? Ela soma erros convencionais, diferenças, subtraindo o outro, é bem isso aí, tá? A questão toda é que ela separa esses custos, tá? Ela separa essa soma de erros. Eu vou ter um erro específico pra posição, x, y. Um erro específico pra largura e altura. Um erro específico pra confiança quando um objeto deveria ser detectado, de fato, quando um objeto deve ser apontado como objeto. Um erro específico pra um objeto quando ele não deve ser apontado. E um erro específico para as confianças sobre as classes, certo? Então aqui tentando dar uma definida melhor aqui. Notem que tem dois somatórios, por quê? Porque eu tenho a ideia da variação aqui do grid e dos detectores, certo? Eu tenho aqui uma espécie de um chaveador, não é? Que me define quando um objeto deveria estar, deveria ser, de fato, mostrado. No treinamento eu consigo saber se o objeto existe ou não. Então esse cara aqui, imagine ele como um chaveador. Ele é zero ou um dado se o objeto existe ou não. Então se o objeto não existe, eu anulo isso aqui, tá? E aqui eu tenho a diferença, então, do meu x real pro meu x predito, tá? O y real predito, faço as diferenças, é um quadrado, então isso aí, né? Tá me apontando pra aquele erro lá, quadrático convencional que a gente conhece. E só somando isso separado pra cada um deles, tá? A gente tem também um fator aqui que multiplica, tá? Cada um desses erros, tá? Isso aqui ainda é da implementação da YOLO V1, tá? Então na V2 isso aqui mudou um pouquinho. Basicamente a gente tem agora... Todos esses caras aqui são 1, ou seja, como se eles não existissem. Mas para o erro de confiança, tá? Seria esse aqui, tá? Isso aqui multiplicado por 5, tá? Na YOLO V2. Isso aqui no artigo ainda tá sem essa multiplicação, mas enfim, eu tô perguntando isso pra vocês. Tá? Aqui então na parte de... De erro de posicionamento, tá? No erro de dimensão, desculpem. Vocês notem essas raízes aqui, tá? Essas raízes elas funcionam pra penalizar mais objetos maiores, tá? Mas notem um detalhe, isso aqui também na YOLO V1. Na YOLO V2 não tem mais essas raízes, tá? Eles assumem que as próprias âncoras vão cuidar disso. Na YOLO V1 não tinha as âncoras, certo? Então, ou seja, a associação com os detectores, ela era dada meio que por associação direta. Eu tô lendo do meu dataset e eu vou colocando no detector de acordo com a quantidade de objetos que eu tenho. Se o detector não tá ocupado, eu o ocupo com ele. Se ele já tá oposto com o próximo, tá? Isso fazia com que a minha convergência ficasse muito mais lenta, tá? Com a âncora, como eu já aponto qual é o detector responsável por aquele objeto, a convergência é mais rápida, tá? Então no V2 não tem mais essas raízes, tá? Esse W e esse H são calculados de acordo com as âncoras, tá? Mas todo o erro, o grosso do erro continua valendo do mesmo erro, tá? Aqui então nós temos a confiança de que o objeto deve ser identificado, de que o objeto existe. Isso aqui é basicamente a subtração aqui de dois signóides, tá? Aqui a mesma coisa, só que eu inverto no caso do objeto não ter que existir, tá? Como que o objeto não tem que existir, eu computo esse erro, tá? E aqui então a diferença no softmax da confiança por classes, tá? Somo isso tudo e tem então o meu custo, né? Notem detalhe, aqui eu tô fazendo um exemplo de plotagem, tá? Usando um limiar zero, ou seja, se meu limiar é zero, toda a predição é aceita e aí eu não vejo imagem, eu só vejo tradição, tá? Todas as possíveis predições são botadas na imagem. Aqui eu tô aumentando esse limiar pra 0,1, né? Pra 10%, ou seja, eu só aceito as predições onde a confiança for superior a 0,1. Então, notem que isso agora já faz com que essa quantidade caia radicalmente e acima de 0,1,5 aqui, por um modelo bem treinado, um modelo bem ajustado, um modelo com um MEP acima de 0,6, por exemplo, isso já fica, né? Bastante coerente com a imagem da entrada, tá? Aqui aquela outra imagem, tá? Do carro lá, notem aqui o carro com a bicicleta e a pessoa, tá? Não pegou a bicicleta, isso aqui é um erro, tá? A classe de bicicleta existe, tá? Aqui daquele outro carro, tá? Notem, vocês não devem ter visto, tá? Pela distância aí na projeção, mas essas duas pessoas aqui, elas existem de fato, tá? Estão certos? Então, a gente mexer com esses métodos é bem interessante porque, às vezes, ele te mostra uma coisa assim, ah, isso aqui tá errado, aí tu olha com calma, tá ali mesmo, tá? Acontece seguido assim, ônibus, tá? Aí ele pega o ônibus e pega pessoas no ônibus, e tu tava olhando pro ônibus, outras pessoas, só depois tu te dá conta que elas estão lá, tá? Aqui, então, é um exemplo já, isso aqui eu rodei no Darknet, tá? Isso aqui é na implementação original, tá? Isso aqui eu rodei na minha implementação, tá? Esse dataset aqui é um dataset que é disponibilizado por uma outra implementação do Iolo também, tá? Tá no GitHub, eu não lembro agora o nome do desenvolvedor, mas ela tá no GitHub, é um dataset de Hakuza, é uma única classe, tá? Então, aqui depois de terminar o modelo na minha implementação, tá aqui as plotagens, e aqui a minha implementação usando o próprio Pascal Vogt, tá? Nota que vocês vão enxergar uns pontinhos vermelhos, eventualmente, que é o centro, tá? Da tradição, aqui o caso, ó, o ônibus tá aqui, a pessoa aqui dentro, ó, tá? Não tem como ver de pertinho, mas ela tá ali, tá? E aqui é um outro dataset que eu tenho, que é o dataset de pornografia, tá? Onde eu anotei os membros, tá? E aí eu treinei o modelo e usei o meu detector não pra apontar onde tá, mas sim pra cobrir, tá? Então, implementações que vocês encontram desse cara, tá? Esse aqui é o original, que é o próprio Darknet, tem um site lá, ele disponibiliza a terceira versão agora também, que ficou melhor, principalmente com relação a desempenho de tempo, tá? Ele conseguiu melhorar o desempenho preditivo e melhorou também bastante tempo, tá? Aqui nós temos uma implementação com TensorFlow e Keras, tá? Que era a que era mais próxima do original, mas depois esse camarada aqui lançou também, também com TensorFlow e Keras, tá? O YOLO 2 e agora ele já implementou o 3, só que pelo que eu percebi, a implementação dele é bem diferente. O conceito básico é o mesmo, mas ele não segue exatamente os mesmos passos. Quando eu implementei, eu me preocupei em chegar nos mesmos resultados. Eu quero que a minha saída seja exatamente a mesma saída do Darknet, tá? Na predição eu consegui chegar nisso, mas quando eu começo a treinar o modelo, os meus resultados mudam. Porque eu, como estou usando o TensorFlow, a minha implementação da função de custo, na hora de derivar isso aí para fazer o treinamento, eu não tenho controle sobre isso, então, obviamente, vai acabar dando diferença, tá? Dá tempo de rodar ou não? Pessoal, basicamente, com relação ao que eu ia apresentar, tá? É isso, tá? E eu queria só rodar rapidamente aqui para mostrar para vocês esse cara funcionando aqui no nosso ambiente. Vamos ver. Caiu a conexão aí do TeamView. Será que caiu o meu ou o teu? Deve ter caído o teu. Só que eu vou mandar conectar de novo. Até é bom porque ele demora para começar rodando o GPU. 42? Ah, 40, eu já passei dois. Tá conectando? Tá chamando ele para começar. Tira. Ready to connect. Isso. Isso não quebra da rede. Isso está na mesma rede. Essa é aquela parte que depois a gente corta no vídeo. Essa é aquela parte que a gente testa antes e quando a hora sempre acontece. Vou fazer o seguinte. É. Vou fazer o seguinte. Fica na porta. Fica na porta. Obrigado.